Que o capitalismo é de tal maneira alucinado que ele produziu duas coisas, onde hoje os Estados Unidos é a marca. Produziu um grau de alienação ideológica sem precedentes, de tal maneira que eu insisto, os dois partidos dominantes nos Estados Unidos, o republicano e o democrata, tem uma filosofia que é idêntica à do Stuart Mill, que é espantoso, espantoso, e conseguiram que o ultra individualismo levasse à destruição e ao arrebentamento do próprio indivíduo.